Os contos de fadas antigos são todos iguais. A princesa, o herói... Mas esta história... É um bocadinho diferente. Eu sou o incrível Maurice. Aquele gato falou! Claro que sim. Muitos gatos falam. Certo! Vão, vão, vão! Então quem sou eu na tua história? Não és suficientemente bonito para para amoroso. Nem tens piada que chego para seres o cómico. Certo, vou só buscar a mala das aventuras. Vamos embora. Estou apaixonado. Uma incrível história. Parece-me uma terra de oportunidades. Ninguém fala. Muito peluda. Os ratos desta terra desapareceram. Com um cheirinho à intriga. Cheira, não cheira? A misceira, má. Na mistério. Tem de haver alguma pista que faça avançar o enredo? O mundo não tem enredo. As coisas acontecem. Tudo bem aí embaixo? Sim, eu estou bem porque caí de cabeça. Com as vozes de Diogo Morgado. Descobriu-os uma coisa incrível. Sara Prata. É um mal sinistro. Mordífero. E dói. Não se preocupem. Os gatos caem sempre de pé. Ah, Maurício. Incrível, Maurício. Tem de lutar. Vejam a mim. O que é? O resto têm de descobrir sozinhos. O incrível Maurício. Não é um conto fadas igual aos outros. Uma dica importante. Não come um rato morto. Que come uma coisa. Que come outra coisa. Que come outra coisa. Que lhe é o cabo da saúde. Brevemente, só nos cinemas.